Veteranos aí, mais de 40 anos de história. Nesse último sábado, dia 17, a equipe dos veteranos do Clube San José de Serquilho realizou mais dois jogos amistosos. Em casa, a equipe do Cinquentão ficou no empate em 2x2 contra a equipe do Sabe 40, Paulo. Eu vi ali nos comentários que só foi empate porque foi quarentão que eles enfrentaram. O Cinquentão enfrentou quarentão. Então, empate em 2x2 contra o Sabe 40, Sassi e Davi marcaram os gols para os donos da casa, eles que jogaram lá na Toca do Leão. Já a equipe do 35+, foi até a cidade de Tatuí e bateu a equipe do Lírio pelo placar de 3x0. A equipe do Jardim Lírio pelo placar de 3x0. Tico duas vezes e Mapinha marcaram os gols do Leão aí, 35+, jogando fora de casa, 35+, batendo o Jardim Lírio pelo placar de 3x0. Então, Cinquentão no empate em 2x2 e a equipe do 35+, 3x0. A equipe do Jardim Lírio pelo placar de 3x0.